Os investimentos nas rodovias goianas já triplicaram. É verdade, em comparação a períodos anteriores. E uma ótima notícia, vão continuar a crescer. Em visita a Jatai, o governador Ronaldo Caiado e o ministro Tarcísio Freitas falaram sobre a renovação das nossas estradas. Eles também anunciaram novas obras para aumentar a segurança nas viagens, que é bom demais, né? E facilitar, claro, o transporte da produção de Goiás. E Goiás, em desenvolvimento, andando sempre para frente. Você acompanha a partir de agora. Foram mais de 60 milhões de reais em investimento nas rodovias goianas, só neste ano. E nesta quinta-feira, em Jatai, o governador Ronaldo Caiado, ao lado do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciou a renovação da infraestrutura ferroviária do sudoeste goiano. A solenidade aconteceu no auditório do Sindicato Rural, no centro da cidade. A obra está andando bem, estamos vendo já a preparação para a montagem de novas aduelas na ponte, tem uma parcela da pavimentação que já está concluída. Acho que a gente vai conseguir negociar bem isso também com a bancada federal de Goiás, que tem nos ajudado em todas as oportunidades. E a ideia é que a gente aporte o fôlego financeiro necessário para que em maio do ano que vem a gente possa concluir. É um desafio ousado, de fato é um desafio ousado, mas é um desafio possível. E a gente tem que estabelecer metas ousadas para a gente fazer coisas ousadas. Goiás era um estado isolado no centro-oeste brasileiro e os estados que eram litorâneos se beneficiavam da proximidade do transporte. Isto hoje nós estamos fazendo com que, na gestão do ministro Tarcísio, e dentro do governo do presidente Jair Bolsonaro, Goiás está tendo o olhar diferenciado para que a gente possa, hoje, cada vez mais fazer com que a renda chegue ao produtor, a renda fique em cada município do estado de Goiás. De acordo com a Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, a receita para intervenções nas rodovias em anos anteriores variava em 20 milhões. O deste ano é três vezes maior que o habitual. Sem dúvida alguma, nós estamos trabalhando fortemente para trazer cada vez mais, só aqui nessa rodovia que nós estamos fazendo, da cidade de Jataí até Caiapônia, chamada Estrada Velha, são mais de 57 milhões que nós estamos investindo nessa obra e outras obras aqui da região. Durante a visita, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Freitas, aproveitou para anunciar novas obras no estado. Já contratamos o projeto e a obra de pavimentação da 080, que vai ligar São Miguel do Araguaia a Bonópolis. Estamos fazendo as obras da ponte do Araguaia na 080. A gente sai daqui para visitar o último trecho de duplicação da 050 até a divisa com o estado de Minas e a duplicação da ponte Wagner Estelita que nós estamos entregando na fronteira, sobre o Rio Paranaíba, entre Goiás e Minas Gerais. Então a gente percebe, vou ter a 050 duplicada, 153 duplicada, nós vamos ter a 070 recuperada, a 020 duplicada, que também está no estúdio de concessão, a 060 duplicada. É isso, tem crescimento e tem desenvolvimento claro.